O que é isso? 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 nos equipamentos. O senhor Hermes está entrando, está adentrando a FENAC novamente. Por favor, senhor Hermes. Todo mundo já sabe que o senhor foi ao banheiro. Está ok? Chamado na natureza. Então, volta aí, senhor natureza. Obrigado. Eu já esgotei as piadas todas aqui, Hermes. Sério? Melhor que aquela que Bruna Lise contou? Eu não escutei a da Bruna Lise. Com vocês, senhor Hermes Pons. Novamente, obrigado, Hermes. Obrigado, quer. Obrigado mesmo. Então, gente, dando continuidade, se apresenta. Boa noite, galera. Eu sou a Kev Fernandes, do projeto Groove the Light, e é isso. Maravilha. Me diz uma coisa, quer. Faz quanto tempo que existe o Groove the Light? O Groove the Light existe há cinco anos, mais ou menos. Cinco anos, mais ou menos? Exato. A gente vai falar mais do Groove the Light, mas antes da gente falar do Groove the Light, eu quero saber de algumas outras coisas de você. A primeira, me fala das suas referências. Como é que começou essa história toda com música pra você? Cara, a minha referência vem de coisas bem diferentes. Eu comecei com rock. Eu sempre gostei de rock. E aí comecei a tocar violão novinha. Meu pai tocava viola, ele me ensinou. E... Pô, desde quando eu ouvia rock, eu tinha vontade de ter uma banda, mas eu sabia que era super complicado ter uma banda. E aí eu conheci a música eletrônica e não tem nem o que falar, né? Como é que surgiu isso na tua vida? Conta pra gente. Cara, foi muito cedo, né? Eu moro em São Paulo, sou paulista, e eu conheci uma galera do meu bairro que ia pra umas martinez de Drum'n'Bass. E que rolava DJ Mark, DJ Andy, Patife. E aí eu comecei a ir nesses lugares, e eu comecei a ficar fascinada com a arte de mixar. Eu sou DJ antes de começar a produzir. E, cara, como que eu posso dizer? Me fascinou. Foi uma questão de pouquíssimo tempo de eu frequentar essas noites. E, pô, é isso que eu quero fazer. E foi assim. Maravilha. Voltando à história, você disse que seu pai te ensinou a tocar viola. Como é que era a sinança da tua família? O pessoal era todo muito musical, etc. Eu tenho minha irmã gêmea que canta. Toda a minha família, minha mãe, meu pai, eles sempre foram muito ligados à música. Meu pai sempre teve uma veia artística. E ele acabou não exercendo isso. E acho que passou um pouco pra mim. Legal. E o Groove Light já tem quanto tempo mesmo? Cinco anos. Cinco anos. Antes do Groove Light, você começou a tocar onde? Cara, eu tocava como quer mesmo. Eu tocava... Na época, eu comecei, na época, eu tocava electro. Isso há quanto tempo atrás? Quase dez anos. Eu comecei bem nova, com 13 anos. É, faz nove anos. Legal. E, na época, era electro. Era uma coisa diferente do que rola hoje. Era um estilo de electro diferente de hoje em dia. Tocava electro e só. Acho que era isso mesmo. Quando é que foi a tua primeira oportunidade como DJ? Você se lembra? Como é que foi a primeira vez que você tocou com o público? Como é que foi isso? Então, eu conheci um rapaz. Eu era amiga dele. Ele me ensinou a tocar praticamente. Acho que até algumas pessoas conhecem o Cavalasca, que é de São Paulo. E ele me apresentou isso. E, cara, ele tinha um amigo, o Lorenzo, na época. Porque ele produziu o Lorenzo. E eles estavam fazendo, tocando em uma casa que nem existe mais em São Paulo, que era a Deluxe. E rolavam umas matinês. E ele meio que me apresentou para o dono. E aí, essa foi a primeira oportunidade. Como foi? Bem complicado. Não foi das melhores apresentações. Mas, ali, na primeira vez, eu já sabia que era isso que eu ia seguir até hoje. E quando é que surgiu a ideia de fazer o Groove Light? Como é que começou a história toda? Então, junto com essa galera, o Lorenzo, o Doug, o Cavalasca e outras pessoas, eu comecei a ouvir muito música eletrônica. E eu ficava naquela coisa do quero mais. Eu não queria ser só DJ. Eu queria fazer aquilo. Eu queria me envolver com produção. E foi quando o Lorenzo me levou no estúdio dele. Ele me produziu com a FL Studio, na época. E ele começou a me ensinar algumas coisas. Foi bem natural. E aí, eu fui começando a produzir. Fui começando a estudar sobre. E foi aí que rolou o envolvimento. E a cada dia a mais, eu fui estudando e me aperfeiçoando. E como é que foi o crescimento? Como é que foi o crescimento da Groove Light? Como é que a coisa saiu do começo do seu projeto para agora? Cara, são cinco anos. Foi um amadurecimento como pessoa antes de tudo. Eu tinha certas visões antes e hoje eu tenho outras. E isso ajudou muito na evolução como Groove the Light, com o som que eu ia me envolver hoje. Eu fazia um som totalmente diferente de hoje em dia. Eu me envolvi em um tipo de cena totalmente... Antes eu estava em um tipo de cena e hoje eu estou em outro tipo de cena. E como que foi? Acho que foi referência, influência. Eu já ouvi algumas coisas um pouco mais underground no começo, porque eu conheci uma galera. Mas eu fui ouvindo mais techno, mais tech house, minimal da época. E eu comecei a evoluir, sabe? Começar a ver um pouco fora do que eu estava. E fui passando para esse estilo. Mas além da música, como é que você encara a tua evolução pessoal dentro dessa história toda? Você disse agora que você aprendeu muita coisa, etc. Além da música, como é que foi para você como pessoa? O que mudou em você que você disse? Isso foi uma coisa que pegou muito forte para mim. A música, na minha vida, é uma cura. Eu já passei por vários problemas. Digamos que... É um pouco forte falar, mas a música foi o meu refúgio em vários momentos. E eu aprendi com o tempo que, dentro da arte, a gente pode enxergar algumas coisas no mundo que só a arte mostra, sabe? Só essa ligação, essa sensibilidade de se trabalhar com a arte. O que mudou em mim como pessoa, acho que eu fui aprendendo aos poucos, sabe? Eu fui conhecendo as pessoas da cena, fui conhecendo os artistas. E a relação que eu tenho com música é de cura. Me tirou de muitas coisas. O que você considera de todo esse aprendizado que você teve nesse período, nesses cinco anos? Eu não digo nem os cinco anos, mas desde que você começou a tocar, quais são as coisas das quais você se orgulha um bocado? Você diz, nossa, isso aqui eu mandei muito bem. E o que você acha que, tipo, isso aqui eu podia ter feito de outro jeito? Eu acho que a única coisa que eu me orgulho hoje é de nunca ter desistido. Independente das adversidades, eu fiquei ali, alguma coisa estava comigo, tinha uma força motriz que me mostrava, não sai disso. Foi difícil, foi muito complicado, mas eu nunca desisti. Em momento algum eu parei, muitas pessoas falaram que eu não ia conseguir. A situação financeira era complicada, só que eu dei um jeito de fazer acontecer. O que eu não me orgulho, cara, eu acho que é assim, muitas coisas que eu já falei, às vezes a gente opina sobre algumas coisas nos momentos errados, muitas coisas que eu já falei no passado, que hoje, olhando para a pessoa que eu era antes e olhando hoje, eu fico assustada. Isso me assusta um pouco. Então é a única coisa que eu me arrependo, de ter falado algumas coisas que hoje não definem a pessoa que eu sou. Como é que está o teu público hoje? Voltando um pouquinho para a Groove Light, como é que você vê o teu público? Como é que você vê cena de opening? Como é que você encara a situação toda no Brasil hoje? Bom, o meu público, é complicado falar. Muita gente critica esse público de hoje, essa galera que está ouvindo esse som de hoje. Eu vou falar primeiro como eu encaro a cena, para aí sim eu... Fica à vontade. Automaticamente, quando eu falar, vai ser mais ou menos o que eu acho do meu público. Eu acho que essa galera de hoje em dia, que está saindo para as open airs, que está saindo para os clubes, como é que eu posso dizer? Eles são mais fãs, eles são mais apegados, a música eletrônica... Hoje o underground já não é mais underground. Hoje a gente... Digamos que a gente fala underground, mas esse termo é um pouco até... É chato falar. Mas hoje o que era underground não é mais. Hoje as pessoas... Como é que eu posso dizer? Antigamente, há dois anos atrás, as pessoas viam o meu som como uma coisa que era para o público underground. Hoje já não é mais assim. Então acho que hoje o público, o meu público, ele não é mais só aquela galera que vai para as open airs, ele não é mais essa galera só de rave. Não falo o meu, mas esse som que está tocando hoje em dia no Brasil, ele está alcançando patamares muito maiores. E as pessoas acham que a gente está meio que se vendendo para isso, mas na realidade não é. Na realidade isso aconteceu automaticamente e a gente está seguindo o fluxo. Dá para dizer que tem um amadurecimento do público também, além dos festivais e dos artistas? Cara, eu acho que dos artistas, fato. Do público, é uma controvérsia. Para mim, há um amadurecimento. Acho que como fã, sabe? Antigamente não existia esse carinho que existe hoje. Olha quantas pessoas tem aqui. Talvez há um tempo atrás isso não aconteceria. Eu acho que hoje a música eletrônica está chegando em um ponto... A gente era minoria. Hoje a gente já não é mais minoria. Eu não vejo mais a música eletrônica como minoria. Então, eu acho que há um amadurecimento das pessoas abrindo a mente e aceitando a música eletrônica como realmente um estilo de música do dia a dia. Antigamente não era assim. Então, hoje eu acho que há um amadurecimento do artista e do público, sim. Principalmente na forma de encarar a música eletrônica, na forma de encarar o artista e etc. Legal. E me diz uma coisa. O que você acha... Vou fazer melhor. O que você sugere para quem está começando? Isso normalmente é pergunta de fim, de bate-papo, mas não. É que a ideia é mais... Tem uma ideia mesmo do que você pensa. Cara, a primeira... Cara, isso é clichê, mas isso é o pilar de tudo. Não tem problema que a pergunta é clichê também. Então não se preocupe. Mas é uma pergunta válida. Eu acho que é clichê, mas eu tenho que dizer, não desista. Vão ter várias pessoas que vão te falar que você não vai conseguir. E, na realidade, pouquíssimas pessoas vão falar que vocês vão conseguir. Mas, assim, não desiste. Não fica... E a primeira coisa, não entra na cena agora fazendo o que todo mundo está fazendo. Eu não acho isso válido. Pense em criar a tua marca, pense em criar a tua característica, chega com algo diferente, porque o público está aceitando isso. E é isso, cara. Não desistir, nunca desistir. Esse é clichê, mas é o pilar. Se você não tiver equipamento, cara, dá duro, trabalha, faz o que tiver que fazer, você vai conseguir. Eu acho que não tem desculpa se você tem amor pelo que você faz, se você acredita no que você faz, não tem como dar errado. Não tem como. Não subir em cima de ninguém, respeitar o próximo, respeitar o colega de trabalho, respeitar a cena em si e não subir em cima de ninguém. Não tem como dar errado. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Não vai dar errado. Se você for uma pessoa do bem, se você acreditar em si mesmo e realmente colocar dedicação e amor, não tem como dar errado. Voltar um pouquinho só para a história das influências. Fala um pouco do que você disse que começou no rock, etc. Fala um pouco do que você ouvia e como é que isso influenciou na tua vida de uma forma geral. Eu posso, só como exemplo, eu sou um cara que veio de black music e acabou caindo para a música eletrônica e, em um determinado momento, eu entendi que as duas coisas faziam parte da mesma história. Porque, afinal de contas, black music, aliás, música eletrônica, saiu de gueto negro, etc. Como é que você encara isso? Eu queria saber das tuas influências e como é que elas contribuíram para o teu desenvolvimento, não só artístico, mas pessoal também. Bom, minhas influências, eu vou falar mais sobre o que está envolvido com a música eletrônica. Na época, quando eu era mais nova, eu ouvia muito disco, porque meu pai e minha mãe tinham total influência dos anos 80. E, quando eu comecei a frequentar as músicas, eu comecei ouvindo muito drum and bass. Jazz também tem muita influência, porque minha mãe gosta muito. Jazz, house music, house clássico, minha mãe sempre gostou. E, quando eu comecei a ouvir música eletrônica, que teve drum and bass, etc., eu ouvia muito electro, sabe? Electro clássico. Miss Kitty, The Hacker, CraftVac, que é mais ou menos o que influencia o meu trabalho hoje. Tem um cara, assim, tudo o que eu escuto me influencia pessoalmente como artista. Mas tem um cara que eu aconselho com todas as pessoas que estão aqui a ouvir, que é o Simão Garcia. É um cara que faz um pouco de música clássica com música eletrônica. Esse cara, eu posso te dizer, que foi o cara que realmente tocou minha alma e que me fez ver a música como uma cura para mim, sabe? E, pessoalmente falando, acho que essas influências, ouvindo o tanto que eu ouvi, me amadureceram, me fizeram chegar até aqui, me fizeram chegar a fazer o som que eu estou fazendo hoje. Vocês consideram uma pessoa muito diferente do que a que começou a história toda lá atrás? Totalmente. Em que aspectos? Acho que como ser humano. Talvez não como artista, mas como ser humano. Quando a gente começa a trabalhar com a arte, a gente toma muita porrada, cara. A gente cai muito, a gente erra muito, a gente fala muita besteira. É aquela questão de amadurecimento. A arte tem um envolvimento na vida das pessoas que muda. Simplesmente, acabei gritando, desculpa, acaba mudando a vida da pessoa. Então, foi o que aconteceu comigo. A arte mudou totalmente a minha vida. Você acredita, então, em música como um elemento transformador das pessoas de uma forma geral? Eu acredito que a música é muito mais do que isso. eu vejo a arte em si como algo eterno. Quando a gente faz música, a gente, por exemplo, hoje a gente escuta música dos anos 40, dos anos 50, dos anos 60. Então, além da influência que ela tem e o poder que ela tem dentro de cada um, da gente passar a nossa expressão, é a questão que a gente tem de eternizar a nossa vida. Assim como eu vejo. De fazer a arte aqui, e daqui a 50 anos pode ter alguém que vai falar que conhece o meu trabalho. Eu acho que isso é o maior poder da arte, de ser algo que vai eternizar a nossa imagem. Legal. Já que o assunto é arte, você deve ter visto aqui no nosso bate-papo anterior, em um determinado momento a gente falou sobre a equação, como é que você concilia a questão da arte com a própria questão de sobrevivência comercial. Como é que você lida com... Como é que você consegue fazer arte, mas como é que você consegue tornar a arte uma coisa rentável para que você possa viver disso? Eu sei que é uma questão meio delicada, mas cada um tem uma maneira de ver a coisa, e eu queria que você compartilhasse com a gente a sua. Então, acho que é assim. No começo, é complicado. Eu não vivi de arte no começo. Acho que é muito complicado, porque é uma área que... Você tem que ter destaque. Se você ainda não teve seu destaque, você não vai conseguir viver disso. Então, no começo, foi muito complicado. Eu tive que trabalhar de várias coisas. Só que, se você realmente acredita e se você investe... Porque há um investimento. Você tem que investir. O quanto você ganha na arte, você vai ter que colocar. Tudo que a gente ganha é investido no estúdio, é investido na nossa música. Então, acho que viver de arte demora um pouco. Só que hoje o cenário... Acho que hoje o cenário... Tem pessoas que produzem há um ano e já vivem de arte. Eu acho que hoje a cena, a forma como as pessoas estão encarando a música eletrônica do Brasil, a quantidade de festas que tem, acho que em pouco tempo você consegue viver bem com a arte. Você quer abrir, Crash? Como é que a gente vai fazer? Eu acho que o povo já está ansioso para começar as perguntas. Já dois me puxaram ali atrás para... Até porque a ideia aqui também é essa. Desse painel é que vocês participem mais do que no outro anterior. Então, se vocês estiverem, estou de acordo. Vamos começar a abrir perguntas? Olha só. Olha lá, cara. Eu já estava ciente disso. Deixa eu passar aqui. E aí vou pedir para que vocês passem o microfone para o próximo. Obrigado. Meu nome é Karina. Eu queria saber da sua visão como mulher, se alguma vez você já se sentiu minorizada. Porque dá para perceber aqui que o grande peso é masculino. Então, dentro desse mundo, alguma vez você já sentiu algum tipo de... Não preconceito, mas alguma dificuldade por causa disso? Olá, Karina. Então, eu já senti muito. Eu acho que o machismo, infelizmente, é chato falar sobre o machismo dentro da música. Só que, infelizmente, ainda é predominante. Começando pelo quê? A relação que uma artista-mulher tem com a cena é um pouco diferente do homem. Então, a forma como os outros artistas vão te tratar é um pouco diferente. A forma como as pessoas vão te subestimar é diferente. Só que eu acho que é assim. Foi muito no começo. Eu acho que, depois de um tempo, as pessoas hoje admiram muito DJs mulheres, produtoras mulheres. É algo diferente. Eu acho que hoje a cena está aceitando muito bem. Está aceitando até demais, às vezes. A mulher nas picapes, a mulher produzindo. Então, acho que eu já passei... Já passei por alguns tipos de preconceito, sim. Só que é irrelevante. Eu acho que você está ali para fazer o seu trabalho, você está ali para fazer a sua arte, você está ali na luta. Então, acho que esse é o tipo de coisa que não pode te abalar. Oi, Ké. Sou o Leandro. Como é o seu nome? Leandro. Eu queria saber se você tem algum trabalho específico que você tenha feito e que te marcou em especial, por algum motivo. Trabalho em específico, você diz o quê? Produção? Isso. Pode ser um set, uma festa, uma track. Bom, acho que é uma pergunta complicada. Então, acho que tem em ambas coisas, tanto um set, quanto uma festa, quanto uma track. Eu acho que um trabalho específico, não. Mas tem festas que foram divisores de água para mim. Acho que quando eu viajei para fora, que eu toquei em Durban, na África do Sul, todo mundo me falou a questão de você vai para a gringa, toca um som gringo, toca um som seu. E quando eu cheguei lá, e eu toquei o meu trabalho, e eu vi o quanto contagiou as pessoas, isso mudou muito. Quando eu voltei para casa, mudou muito a minha visão de como minha música estava chegando no mundo. Então, acho que, para mim, quando eu fiz essa viagem, foi um divisor de águas, porque, mesmo com medo, eu apostei no meu trabalho, em tocar meu trabalho lá fora, mesmo sendo algo que eles não conhecem tanto. E eu vi que deu certo. Então, quando eu voltei, eu voltei pensando muito mais em continuar nesse caminho que eu estou, que é fazer o som que eu estou fazendo hoje. Então, ele e depois, lá para trás, por favor. Passa para o nosso amigo de verde aqui, e depois passa para você. Meu nome é Saulo. Oi, Saulo. Então, eu vi que você falou que você trabalhava antes, você nunca começou a viver de arte, como DJ, produtora, não sei. Eu queria saber uma pergunta, não sei se é meio egoísta de perguntar, mas quando você percebeu que você tinha que parar de trabalhar e se dedicar somente a produzir e tocar? Então, eu tive uma escolha na realidade. Eu jogava futsal profissional. E aí, eu ia seguir uma carreira com isso, eu já produzia música, eu estava acabando meus estudos na época. Eu já estava com Groove Delight há um tempo, mas eu sempre fiz alguns bicos e trabalhei com algumas coisas até o momento que eu não podia viver daquilo. E, pô, você está terminando os estudos, você pensa em se formar, eu estava pensando em seguir, jogando. E foi quando, cara, eu falei assim, ou eu escolho isso, porque vai me consumir muito, ou eu sigo a música. E foi um tiro, assim, sem saber para onde ia. Só que não tinha, não tinha nem comparação. Foi o momento que foi nessa fase, acho que com uns 17 anos, hoje eu tenho 22, foi o momento que eu falei, eu vou seguir isso aqui. Foi complicado, só que valeu a pena. Nossa, amigo de boneira atrás. Vai passar isso para ele. Depois volta para cá. Cara, chega mais para frente aqui, que daí a gente te vê também, fica mais fácil. Legal. Já chega em você. Boa noite, meu nome é Matheus. Oi, Matheus. Oi. Eu queria saber se quando você começou a tocar ou ia produzir, se você sabia, você já estava preparada totalmente para fazer algum dos dois, ou os dois, e se você não estava preparada, se você tinha alguma dificuldade ou teve alguma dificuldade para dar um outro na sua carreira. Você diz, preparada para os dois, tocar e produzir? É, tocar e produzir. Então, eu comecei tocando antes. Eu fui de dia antes de produzir. O momento que eu decidi começar a produzir foi o momento do quero mais, daquela insaciação, porque eu tocava e eu falava, eu quero produzir, eu quero saber como faz essas músicas. O momento que... Aí eu comecei a produzir. O momento que eu vi que eu estava preparada para fazer os dois, para tocar meu trabalho, foi depois de muito tempo. No começo, eu não tocava meus sons. Eu não soava bem, não era legal eu chegar e tocar meus sons. O momento demorou um pouco, demorou uns dois anos para eu realmente começar a tocar meus sons. O momento que eu se senti pronta foi quando o meu som estava suando bem, foi quando o meu som... Eu sentia que estava sendo uma coisa feita para a pista. E foi isso, foi exatamente isso. O momento que eu me senti segura, sabe? Que eu confiei no meu trabalho. Obrigado. Oi, Gué. Eu sou o Vinícius. Oi, Vinícius. Então, a minha pergunta é assim, no foco que ele falou de questão de você querer algo mais. Esse algo mais hoje, com tantas realizações na tua vida, na tua carreira, tantas coisas aconteceu já na tua vida, o que mais te motiva a querer mais? Boa pergunta. O que me motiva a querer mais? Eu acho que o sorriso na pista, acho que o quanto a gente cativa as pessoas. Porque a gente está dentro do estúdio e a gente faz a nossa expressão, a gente expressa o que está dentro da gente. E quando a gente tem um público para mostrar o que a gente está expressando, isso não tem palavras, é isso que me motiva, é levar a minha arte. O que eu quero mais? Cara, eu não sei o que eu quero mais. Eu não tenho um quero mais hoje. Eu quero continuar fazendo o que eu amo, que é tocando, que é produzindo, que é conseguindo cativar as pessoas com o meu trabalho, que é conseguindo arrancar sorrisos com o meu trabalho. E o principal de tudo, conseguir mostrar o que eu sinto para elas. Nas músicas, você faz isso já. Obrigada. Oi, Groove. Meu nome é Marcos. Oi, Marcos. Queria saber qual a sua opinião dentro dessa briga que está tendo entre o underground e o EDM. Bom, eu acho que é assim. a cena precisa de mais união. Ela precisa de mais união entre os DJs e também entre o público. Eu acho que a gente, querendo ou não, ainda é uma minoria. E quanto mais a gente cria essas divisões, a gente está muito mais distante de fazer a música eletrônica crescer cada vez mais. Eu acho que é muito em vão. Eu acho que as pessoas precisam ouvir o que elas gostam. Se você não gosta do estilo underground, não escuta o underground. Se você não escuta do EDM, não escuta o EDM. Só que a gente tem que saber respeitar. Eu acho que, cara, é uma mensagem pequena, mas a gente precisa de mais união. Sem olhar para o que você gosta ou não. Mas se unir pensando no futuro do gênero, da música eletrônica. Eu acho que é isso, união. Eu não tenho nada contra o mainstream. Acho que a cena mainstream do Brasil é muito forte. E eu acho que todo mundo tem que se unir. Todo mundo tem que se unir para a gente crescer cada vez mais. Mais uma pergunta. Esse é um bate-papo mais curtinho mesmo. Então, se mais alguém quiser fazer, mais uma. Lá, por favor. E aí, Thayana, tudo bem? Sou o Flávio. Acho que a gente se conhece mais por WhatsApp. Sim. Da Eletra, você está ligado. Deixa eu te perguntar. Você tem produzido, junto com a Ké, ultimamente, assim? Com a Ké? E com a Ké Fernandes? Eu sou a Ké. Você, aliás, e a... Agora você me deu... Calma aí, calma aí. Ké, hello. Com quem você produz junto? Eu tinha um projeto, eu acho que você está confundindo, um projeto dessa classe com a Thayana. Com a Thayana? Você me confundiu com a Thayana? Foi isso? Sim, porque você... Acho que você fez uma compra com o nome da Thayana. Comigo. Então, era essa classe. A gente é meio que... Eu não estava muito focada no... Estou muito focada no Groove The Light. Eu tinha um projeto paralelo. Então, a gente... Como eu estou muito focada no Groove The Light, a gente decidiu segurar um pouco a onda, sabe? Não produzir mais, por enquanto, para o projeto. E a gente vai voltar daqui a um tempo, porque eu estou muito focada no Groove The Light. Pois, você me quebrou as pernas. Até hoje eu achava que você... Na verdade, a minha pergunta era como é que é a dinâmica de vocês produzindo junto o seu processo... Qualquer tipo de parceria, no caso. Como que funciona? Sim, whatever. Cara, produzir uma parceria é complicado, porque você está dentro de um estúdio com uma pessoa que, às vezes, não está tendo a mesma ideia que você. Você vai falar caramba, vamos remixar isso. Caramba, essa ideia ficou legal. Só que, até o final da música, tem vários caminhos. e nem sempre você está em sintonia com a pessoa. Então, acho que, assim, quando você faz parceria, você tem que saber respeitar dentro do estúdio, saber o que o outro produtor quer e o que você quer, e conseguir unir aquilo. Mas tem que ter uma sinergia. Eu acho que se você sentar com uma pessoa que... Não precisa... Não com um estilo diferente. Às vezes a gente senta com pessoas que fazem estilos diferentes e acabam rolando muito bem. Só que eu acho que você tem que sentar com uma pessoa que está na mesma frequência que você. que você conhece, que você, às vezes, gosta da mesma coisa, e etc. Certo. Valeu. É nóis. Obrigado, gente. Antes de encerrar aqui, a gente queria te convidar para fazer uma brincadeira com o pessoal. A gente tem cinco edições aqui da House Mag para distribuir entre a galera. A gente queria que você escolhesse o pessoal para quem você vai dar esse. Quem quer ganhar? Todo mundo, né? A gente queria ter mais, mas... Muito bem. Muito bem. Um agradecimento especial à House Mag, inclusive. Obrigado. Eu vou, antes do Hermes encerrar, eu vou fazer um comunicado muito rápido para passar a palavra para o Hermes para que ele possa finalizar. Perdoem, o tempo é limitado. Tem uma grande promoção que a gente criou que vocês não sabem ainda. Acho que a maioria de vocês já deve estar ciente que a gente está lançando um curso online. E o primeiro a entrar, a ser disponibilizado, vai ser um curso de discotecagem. A gente fez o cadastro. Mesmo quem não tem cadastro, por favor, se vocês quiserem, depois vocês podem passar o nome para concorrer a esse curso, a parte. Na verdade, não é exatamente um curso. A gente está dando um curso online e um curso de Live PA. Mas todo mundo que participou e se cadastrou vai poder receber 50% de desconto nessa primeira leva dos cursos online. Então, todo mundo que veio aqui hoje na FENAC e que talvez não tenha vindo hoje e vai participar amanhã, vai poder participar dessa promoção. É 50% para todo mundo que se cadastrou. Eu gostaria muito que o Hermes finalizasse. Quer? Obrigado mesmo. Muito obrigado, gente. A gente agradece. Por hoje é isso? É, eu acho que hoje é isso. Não vai ter pista. Agradecer a presença de todos vocês. A Ká quer falar alguma coisa? Quer? E esperamos vocês amanhã aí para mais. Bom, galera, eu quero agradecer a todo mundo por ter lotado aqui e mandar boas energias para todo mundo. Obrigadão e boa noite para todo mundo. Não vou embora ainda. Não vou embora, que tem mais coisa aqui. Obrigado, Ká. Obrigado mesmo. Tem três camisetas aqui do Vintas. Quem que vai sortear? Como mesmo... Eu sei que vocês querem. Mas eu não vou me comprometer, não vou ser eu. Então eu vou deixar na mão, de repente, do Hermes ou da Ké, os dois juntos aqui. Vai lá. Se você jogar, vai dar rolo, cara. Não, não vou jogar, não posso jogar. Não posso jogar. Obrigado. As camisetas são do selo do Michel, um dos participantes do primeiro bloco aqui. Obrigado, gente. Obrigado. Valeu. Obrigado. A gente vai fazer uma foto grande aqui com todo mundo que veio participar do primeiro dia de encontro. Sexta-feira vai ter um showcase com o pessoal da Glide, vai ter Clickbox, vai ter Lucas, vai ter Eduprê. Então, por favor, continuem ligados.